Olá! Esse aqui vai ser o tutorial de como montar os itens da Lulu do jogo LOL com a skin Dragon Trainer. Bom, a primeira coisa que você tem que falar sobre esse vídeo é que ele é um tutorial para clientes, certo? Esse vídeo é destinado para um cliente que está recebendo os itens que eu fiz, os itens da Lulu. Nesse vídeo eu vou mostrar como montar as peças e como fazer a manutenção delas, certo? Não é um tutorial de como construir os itens dele do começo até o final, ok? Bom, então vamos chegar em uma caixa um pouco maior que essa, certo? Vamos chegar no plástico bolha e vamos chegar assim. Certo? No total são o chapéu, o cajado e o cajado. Certo? que é dividido em 4 partes, certo? Que é dividido em 4 partes. O galeta é embalado em 3 peças, mesmo que é dividido em 4 partes. E o colado. E um saquinho com pano sem rolar o cajado. Essa é a composição da caixa. Certo? Eu vou começar a falar pelo chapéu. Só virar aqui. Esse é o chapéu da Lulu. Agora sim, esse aqui é o chapéu da Lulu. Leve um treino. Certo? O que você precisa saber sobre esse chapéu? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre ele é as orelhas. As orelhinhas dela não foram coladas, são só encaixadas. Por quê? Caso o tom de pé da pessoa que vai usar não seja o mesmo da orelha, é possível pintar a orelha com maquiagem para deixar a orelha com um tom de pé mais parecido com a pessoa que vai usar o cosplay. É só encaixar depois na lateral. Certo? A segunda observação. Aqui a parte de trás está um pouco curvada. Aqui tem uma armação de arame por dentro. que deixa o chapéu durinho. Então se está curvada, simplesmente você pode desamassar. Literalmente é isso. Deixar ela mais reta. Caso queira. A terceira coisa que tem que saber sobre o chapéu é que o tamanho dele é regulável. Certo? Então eu sugiro que você experimente o chapéu já com a peruca na cabeça. Peruca já customizada. Caso você precise, dá para diminuir essa borda aqui com a lixa. Não aconselho muito, mas dá para fazer. Ou com o esqueleto. Você pode cortar um pouco essa borda e deixar esse buraco mais largo. Mas caso queira, também dá para deixar esse buraco mais estreito com EVA. Vocês vão cortar tiras de EVA. Vou usar uma fita métrica. Certo? Uma fita métrica. Vamos saber o tamanho da circunferência interna. Daí vocês vão cortar uma tira de EVA com essa circunferência. Com esse comprimento, beleza? E vamos colar por dentro. Vamos colar a primeira tira. Vamos testar. Se der certo, já paro por aí. Se não der, faço mais uma tira. Médio de novo. A fita métrica. Faço uma segunda tira de EVA. E testo. Eu vou fazer isso até dar certo. Até acabei. Certo? Então essa terceira observação que tem no chapéu. E só isso para fazer a observação do chapéu. Certo? Vamos agora para o cajado. Como eu já disse, o cajado é dividido em 4 partes. E vai dar a embalagem em 3 peças. Vou abrir aqui. Aqui é a parte de baixo do cajado. A parte final dele. Quando tiver que desabalando essa parte aqui, que é a parte que está no meio do cajado, tenha muito cuidado. Essa parte é um pouco frágica. Quando ela está desmontada. de baixo do cajado. Certo? Essa parte aqui. É onde vai ter a instalação do LED. Não sei se dá para ver no vídeo. Acho que é melhor o contraste da minha camisa. Certo? O LED está funcionando. Para trocar a pilha. No caso aqui, ele não usa uma pilha. Ele usa uma bateria de 12V. Que era esse ponto preto aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver melhor ver aqui. Ela fica nessa caixinha. Essa caixinha preta. A bateria é de 12V. Certo? Aqui na ponta. Tem o LED. E o LED dificilmente ele queima. Ele não queima com facilidade. Mas caso ele queime, ele pode ser facilmente trocado. Certo? E mesmo que um deles queime, no caso aqui tem dois, o outro vai continuar aceso. Então não tem problema. Se um queimar, o outro continua aceso. Certo? Bom. Isso aqui é a parte do meio. Agora eu abri o começo. A parte de cima calhada. O outro� que precisamos aceso. Ele se responsabiliza. E o outro vai ter cuidado. E o outro vai ter cuidado com ele. Ou o outro vai ter cuidado com ele. A parte de cima calhada. A parte de cima calhada. E o outro vai ter cuidado com ele. Tudo bem? Agora eu vou mostrar como juntar as peças e o cajado. Bom, aqui os itens, eu vou mostrar como juntar eles no cajado. A primeira coisa que eu sugiro é que você pegue o plástico bolha, que eu embrurei os itens, e use para apoiar eles em cima de uma mesa enquanto os monta, para evitar que eles se arranhem. Certo? Então passa, passa. Vamos lá. Vamos começar pelo meio. O que você tem que saber do meio? Ele é que tem toda a instalação do LED, certo? Tem o interruptor que liga ou desliga o LED. O LED vai acender exatamente essa parte aqui do meio. Ele que vai acender. Tem ele do lado e do outro. Ok? Bom, eu já mostrei que aqui onde tem a pilha, ou melhor, a bateria de 2V. Pode ser facilmente trocada. A bateria já vai inclusa. E a primeira coisa que você vai fazer quando está aqui é colocar essa fiação toda dentro dessa parte do cano. Certo? Nesse cano que tem o LED, você vai colocar a fiação desse lado aqui. Só colocar. Tem que ter cuidado para a maior bateriação ficar dentro desse cano. Certo? Aí você vai colocar, só encaixar o cano aqui. Vai girar até encaixar. Então, encaixou. Ok, encaixou. Certo? Você vai ligar o LED. Não interruptor. Vou testar. Porque pode ser que quando você come com o fio aqui errado, Se você não colocou fio errado, pode ser que tenha torado nessa hora. Ou tenha com mau contato. Então, daí você testa. Porque se alguma coisa conseguiu errado, foi na fiação que está aqui nessa região. Tudo bem? Outra coisa. O LED. Como dá para ver aí, pelo vídeo, Ele não está colado, só com fita. Para facilitar a troca. Caso um cable, ou os dois cable, ele pode ser facilmente trocado. E repoxa. Mas, como é esse pequeno começo do vídeo, Se apenas um deles queimar, o outro vai continuar acendendo. Certo? Se você tem alguma dúvida de como trocar o LED, ou como refazer a fiação, É só assistir o meu tutorial de como ligar o LED. O tutorial que vai aparecer desse lado aqui. Ok? Só clicar no tutorial, você vai conseguir refazer a fiação, ou trocar o LED. Certo? Outra coisa. Essas fitas aqui, brancas, são fita crepe de 5 cm de espessura. Ou 50 mm. O número certo de voltas para elas encaixarem no outro cano, está escrito nesse cano. Certo? É só ler o número e dar o número de voltas que vai dar tudo certo. Ok? Agora eu vou montar o outro cano. Ah! Se você notar, esse lado tem um LED para cada lado. Então, o LED vai ficar nessa peça, mas não ficar o LED desse vidro. O LED vai ficar nas laterais do cano, para que a luz reflita, rebate e apareça aqui. Assim, a luz vai ficar mais uniforme. Certo? Vou colocar aqui o LED, com cuidado. Os tamanhos já estão medidos, então não tem um errado. Só tem que colocar o LED assim. Para que um LED fique para cada lado do cano, não do vidro, para a luz rebater. Certo? Não tem erro. Deixa eu mostrar aqui. Ok? Só para mostrar que acendeu. E a última parte vai ser colocada aqui no final. Certo? A fita crepe que está usada para juntar os canos, tem que ser trocada de vez em quando. Então, quando você vê que ela está muito gasta, você troca ela e dá só o número de volta que está indicado no cano. Certo? Esse número está escrito no cano. Olha só. O cajado não fica muito mole. Pode ser uma dúvida. Ele fica durinho. Ele não solta fácil. Certo? Certo? Certo. O cajado montado. Não sei se vai olhar para ver tudo no vídeo. Se eu não me engano, ele tem 2 metros ou 2,10 metros. Ele está dentro dos limites. O tamanho máximo permitido para concurso. Creio que seja 2 metros o tamanho dele. Ele não fica mole. Não sei se dá para ver direitinho. Certo? Por mais que ele tenha 3 articulações, ele não fica mole. Certo? Eu venho firme. Depois é só ajeitar mais. Evite segurar ele em uma ponta só, na extremidade só. Certo? Na inferior. Agora vou mostrar para colocar o tecido nele, só lembrando duas coisas do tecido, são várias tiras aqui dentro, de preferência coloque uma tira por cima do interruptor e algumas tiras por cima de dois encaixes, para ele sumir, ok? Bom, então vamos começar abrindo o pacotinho para tirar as fitas. São, no caso, uma, duas, três, quatro, são cinco tiras que elas vão juntar o pacinano. E fica a seu critério como você enrola as tiras, já que não tem um padrão específico. Ok? Como sugestão, sugiro que usa a fita crepe fina para fixar o começo e o começo das tiras. Porque, como a peça é invernizada, a tira não se segura tão bem. Certo? Vou mostrar como fazer. Bom, vou começar a colocar as tiras pelo começo da peça. Vou colocar aqui a tira. Vou colocar um pedaço de fita crepe bem discreto, só para segurar o começo da tira. Só para segurar o começo da tira. Vou passar aqui a tira. Vou passar ela por cima do pedaço da fita crepe para esconder a fita crepe. Sempre puxando com força para ele ficar bem ajustado. Para ficar bem firme. Para evitar que ele escorregue na hora que você está segurando o cajado durante a venta. E, simplesmente, sai enrolado. Esse pelo que você está ouvindo, é o plástico bolha do final do cajado estourando. Daí, pode ter esse plástico bolha para proteger a peça. No caso, eu encaixo, porque eu estou enrolando bastante. Vou passar aqui, como se eu fazer um nó por baixo. Só para roxar esse pedaço. Certo? Deixei bem firme. Ficou firme? Então, vem com outro pedaço de tecido. E vamos continuar enrolando onde esse que parou. Você pode fazer outra coisa também. Colocar o tecido por aqui. Enrolar o tecido em cima dele mesmo, bem firme, que ele também vai ficar fixo. Certo? Já que ele não precisa aparecer na peça. O ideal é que ele não apareça mesmo. Sempre no final, dando aquele seminol. Passando a fita aqui por baixo. Ou melhor, passando o tecido por baixo. E puxando para ele ficar bem firme. Se quiser passar uma segunda vez, assim. Deixa eu folgar um pouco. Passar uma vez, passar outra vez por dentro. Seria até melhor que ele ficaria mais firme. Sempre puxando para roxar. Certo? E se você está achando que mesmo assim ele vai ficar folgado. Coloque mais um pedacinho de fita. No final. Virar aqui. Porque afinal de contas, essa fita vai ficar escondida debaixo do tecido. Então ela não vai aparecer jeito nenhum. Ou vocês podem começar também dando um pequeno nó. Um pequeno nó. É uma opção. No começo da fita, para ela ficar firme também. Deu um pequeno nó. Pega essa ponta que está sobrando. Ela está para baixo. E vai passar a resta da fita por cima desse nó. E por cima dessa ponta que está sobrando. Exatamente assim. Sempre que você puxa a fita, mantenha ela arrochada. Para evitar que ela fique muito folgada. Já que ela não vai ficar exatamente colada na peça porque ela está invernizada. Certo? Uma quarta opção para a fita. Quando você vai juntar uma parte no outro da fita. É pegar o final de uma fita. Com o começo da outra. E dar um nó nos dois. Para deixar uma fita só. Fazer uma fita só. Essa é uma quarta opção. Caso vocês não queiram usar demais. Certo? Sempre tendo cuidado. De esconder. Onde está o nó. Passar uma fita por cima do nó. Sempre arrochando. Para evitar que a fita se solte. No final. Eu sugiro que faça o nó. Para ficar mais arrochado. Certo? Pode ser que sobra uma fita. Que eu coloquei. Caso vocês queiram enrolar mais. O cajado. Mas caso não queiram. Vocês não precisam usar 5 tiras. 3 tiras já resolvidas. Esse problema. Mas eu coloquei 5. Caso vocês queiram enrolar mais. E assim fica o cajado. Tudo enrolado. Pode perceber que sumiu os encaixes. E sumiu e interruptou no cajado. Mesmo assim. Ainda dá. Está ligado. Certo? Então é assim que coloca a fita no cajado. A última peça. É o colar. Aqui eu coloco o plástico. Certo? Essa peça aqui. O encaixe dela. É esse. Simples clips aqui. Por que? Porque clips é uma coisa que é facilmente. Trocada. Ou reposta. E nessa peça. Ela não pede um encaixe. Mais elaborado. Ela não pede uma coisa mais complicada que isso. Certo? O clips é uma coisa que é facilmente. O clips vai ajudar a ajustar o tamanho. Se você quiser usar ela no tamanho máximo. O pescoço. Você não vai ter nenhuma dificuldade para colocar. Certo? Depende do seu gosto. Como você vai colocar o colar. A personagem usa um colar mais caído. Um pouco mais longo. Um pouco mais longo. Para ajustar aqui. O clips não fica desconfortável. Na tré cabeça. E ele não vai aparecer no cosplay. Porque ele vai estar por baixo da peruca. E a peruca vai estar por baixo do chapéu. Então o clips não aparece de jeito nenhum. Se você quiser. Deixar o colar mais alto. Você pode simplesmente tirar o clips. E ajustar um pouquinho. Pronto. Colar um pouco mais alto. Se você quiser. Por acaso. Cortar o colar. Um pouco do fio. Dessa parte de corinho. Deixar o colar. Justamente no curulado do pescoço. Também daria. Vou mostrar aqui. Mas aí tem que tirar um pedaço do corinho. Do colar. Para fazer isso. Só. Simples assim. Ok? Bom. Então é assim que se monta. Os itens da Lulu. Certo? Qualquer dúvida. É só entrar em contato comigo. Se você é meu cliente. Você já sabe como fazer isso. Mas caso você não seja meu cliente. E queira tirar alguma dúvida. Ou fazer um orçamento. É só entrar em contato comigo. Pelo link da fanpage do canal. O link da fanpage. Está na descrição do vídeo. Qualquer coisa. É só me mandar uma mensagem por lá. Eu só mando orçamentos. Por mensais inbox. Ok? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.